10 horas e 40 minutos, agora a Maju Arruda Leite, repórter da Rádio Bandeirantes, pede passagem, vai trazer todos os detalhes da aprovação, ontem, já no comecinho da noite, na Câmara dos Vereadores, do projeto que viabiliza a desestatização da Sabesp. Seria, na verdade, uma renovação de contrato da capital paulista com a Companhia de Água e Esgoto, sem São Paulo, não sai do papel a privatização. Então, é um projeto de extrema importância. A Maju vai explicar tudo isso melhor para a gente. Bom dia! Tudo bom, Lupato? Sabino, bom dia a vocês, bom dia a todos. Foi uma sessão bem tumultuada, mas os vereadores conseguiram aprovar em primeira votação esse projeto que dá sinal verde para a privatização da Sabesp. Foram 36 votos favoráveis e 18 contrários. Eram necessários 28 votos para esse projeto avançar para a segunda e definitiva votação. Você estava falando da importância desse projeto, né, Lupato? Ele é crucial para a privatização porque a cidade de São Paulo, sozinha, responde por 45% do faturamento da Sabesp. Ou seja, então é a maior fonte de receita. E se ficasse fora do pacote, o leilão de ações que está previsto para acontecer no meio desse ano perderia à força, à atratividade. A sessão ontem teve muito bate-boca, uma confusão entre vereadores, entre o público que estava ali presente na galeria. O presidente da Câmara, Milton Leite, diversas vezes suspendeu a sessão porque não dava nem para ouvir os vereadores falando ali no microfone na tribuna de tanto barulho que os manifestantes, contrários a esses projetos, estavam fazendo ali na galeria da Câmara Municipal. E uma confusão maior começou quando o homem começou a discutir com os vereadores. Ele se aproximou ali do balcão, bateu no balcão onde os vereadores ficam para discursar. Então, o Rubinho Nunes, o vereador que estava presidindo ali a sessão, chamou os GCMs, os GCMs vieram, contiveram esse homem de 31 anos e ele foi detido, então, encaminhado à delegacia. A gente separou um trechinho para o nosso ouvinte ter uma noção de como foi bem tumultuada essa sessão ontem do presidente da casa, Milton Leite. Ele chegou até a pedir a retirada das pessoas da galeria, tanta confusão. Eu peço ao capital Alexandre que convoque o efetivo para retirada dessa parte central, para retirada de vocês. Não há mais espaço. Não, 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 pela ordem, presidente. Primeiro, a regra era para não falar nada ofensivo. Presidente, assim não está dando, não. O vereador não consegue falar. Vereadora, a presidência vai conduzir os trabalhos, vereadora. Presidente, a senhora não vai conduzir os trabalhos, vereadora. A presidência compete a mim, vereadora. Eu vou conduzir os trabalhos. Se manifestar durante a fala de vocês, de qualquer parlamentar, eu não vou tolerar. Lembrando que a venda da Sabesp, ela já foi autorizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo no final do ano passado. Audiências públicas também que tiveram muita confusão. Mas um novo contrato com a prefeitura precisa ser aprovado pelos vereadores para que ela possa, a empresa Sabesp, operar aqui na capital. E um ponto de reclamação da oposição é porque teve apenas uma audiência pública antes da primeira votação que aconteceu ontem. Então, essa audiência pública primeira aconteceu na segunda-feira. Então, esse é o maior motivo da oposição, que eles dizem que há pouca discussão em relação a esse projeto. Agora, quais são os próximos passos em relação à privatização da Sabesp? Restam seis audiências públicas. A próxima vai acontecer nesse sábado, a partir das nove horas da manhã, no Centro Educacional Unificado, no CEL, de Guarapiranga, na zona sul da capital. Então, a expectativa é que cada audiência pública aconteça em uma região da cidade. E a segunda e definitiva votação só vai acontecer depois dessas seis audiências públicas. E a expectativa é que isso aconteça depois do dia 27 de abril, então, que os vereadores irão colocar para a votação essa segunda e definitiva votação. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Lupato. Coincidentemente, eu passei pela Câmara na hora da votação. E é o seguinte, a população tem todo o direito de se manifestar, desde que efetivamente não tumultue a secessão. Tem o direito lá de acompanhar, até bom que a população vá lá e acompanhe as votações da Câmara dos Vereadores. Mas tem o seguinte, ontem, essa turminha que estava lá nas galerias não sabia nem o que é a privatização da Sabesp. Fazia a menor ideia do que estava fazendo ali. Estava passeando, viu? E tem uma outra questão. Então, você levantava aqui a importância, e realmente é, né? De que, principalmente na política municipal, você que mora na cidade, acompanhe o que está sendo aprovado ou não na Câmara Municipal, no caso. Só que eu já estive lá, você também, sabendo, cobrindo inúmeras seções. Só por 11 anos eu cobri a Câmara Municipal. Em 99% das seções, tem alguém na galeria? Não. Nunca tem ninguém. Aí um projeto que é minimamente polêmico, lota. Pessoas que talvez estejam lá pela primeira vez. E aí é gritaria. Eu fui uma vez, sabe, no acompanhar o processo, que depois caçou um dos vereadores, inclusive. Era a torcida. O vereador levou o lado dele e aí cantavam músicas para o vereador. Aí, do outro lado, a oposição cantava músicas de volta e ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Eu não vou dizer que foi assim ontem, porque isso eu não vi. Mas em outras situações que eu presenciei na Câmara Municipal, cobri 11 anos, todos os dias na Câmara Municipal, o que que era? Paravam umas combis lá, alguns quarteirões, porque não pode parar na porta. Paravam umas combis, descia o pessoal, comia um sanduichinho ali, que era dado o sanduichinho. Depois iam para lá e só faltava, sabe aqueles animadores de palco que falavam assim, agora bate palma, agora grita a favor, agora grita contra. Era mais ou menos isso. E isso acontece em pouquíssimas sessões que tratam de pouquíssimos projetos. Essa que é a verdade.